O capítulo 13 de Êxodo começa com a ordem de Deus a Moisés para consagrar ao Senhor todo primogênito em Israel, tanto os seres humanos quanto os animais. Na segunda parte, é descrita a presença de Deus acompanhando o povo de Israel na forma de uma coluna de nuvem e de fogo. A dedicação de qualquer bebê primogênito do sexo masculino aconteceria depois que a nação houvesse entrado na terra prometida. Por quê? Porque isso seria um memorial da redenção de Deus da escravidão egípcia, assim como eram as festas da Páscoa e dos pães Asmos. Deus separou os levitas como sua posse especial no lugar dos primogênitos. Os israelitas circuncidaram os seus filhos e observaram a Páscoa quando entraram pela primeira vez na terra prometida, conforme é relatado em Josué capítulo 5, versículos 4 a 7. Assim como o Senhor resgatou os israelitas da mão de Faraó, assim os levou pelo caminho em direção à terra prometida. Não os guiou pelo caminho mais curto, o da terra dos filisteus, para que não fossem desencorajados pela guerra que teriam que enfrentar com o povo desse território. De fato, não era prudente que Israel, recém-liberto da opressão egípcia, tivesse contato com elementos tão fortes como o exército egípcio e os invasores filisteus. A rota militar que passava no território dos filisteus teria demorado uns 10 ou 12 dias de viagem para chegar ao seu destino final. No entanto, não era o momento. Israel não estava em condições de assumir a responsabilidade da liberdade. Havia ainda lições para aprender e uma fé fraca que devia ser fortalecida. Além disso, o Senhor havia instruído Moisés para levar o povo ao Sinai, o monte sagrado, para um encontro especial nesse lugar. Deus levou Israel pelos caminhos das caravanas do deserto, porque era uma área menos povoada. Era um lugar apropriado para as lições que Deus precisava ensinar ao seu povo. Desde o início da viagem até o final, o povo recebia um sinal da presença de Deus com eles. Uma nuvem visível de dia, que se transformava em uma coluna de fogo, quando escurecia. Isso os acompanhava para guiá-los e para protegê-los. Este fenômeno extraordinário, que aconteceu durante o trajeto pelo deserto, lhes garantia que a presença divina estava com eles, constantemente. Amigo, Deus nos dá a orientação necessária a cada dia, mas precisamos buscá-lo todos os dias. Em sua misericórdia, Deus proporciona luz para o tempo de escuridão e refúgio fresco para o tempo de calor. Busquemos a Deus, Ele é a nossa melhor proteção. Ótimo dia para todos nós!